Programação Infanto e Juvenil, selecionados Tropeço, Tato, Criação Cênica, Curitiba Pedra no Sapato, Felipe Abreu, Ceará A Planta da Cura, Andréia Madi, Amazonas Interditado, Grupo Baião de Dois, Amazonas O Rápido das Cebolinhas, Apareceu a Margarida Amazonas, Bomboso, A História de um Boizinho Festeiro Cia, eu odeio esse nome, Escalafabéticos, que eu não sei falar Amazonas, A Excêntrica Família de Claus, Amazonas Nós não temos suplentes para a categoria infantil Num Adulto, Quem Casa, Quer Casa Associação Arte Brasil, Amazonas Recriando Mitos Ticuna, Cia Ranquirri, Amazonas O Lá, Sobreviver em Quadrados Sobreviver em Quadrados, Nem, Núcleo Experimental em Movimento, Brasília A Casa das Meninas Mortas, Cia Arte Movimento Zona Cultural, Amazonas Marília Gabriela não vai mais morrer sozinha Coletivo, UCT 4, Amazonas O Mendigo e o Cão Morto, Ismael Farias, Amazonas Deus lhe dê em dobro, São Paulo Suplente no Adulto, Minha Mãe Se Mata 21 e 30, Paulo Queiroz, Amazonas Como Mostra Paralela Teatralidades? Pode falar Na Mostra Paralela foram selecionados quatro Escritos dentro da categoria Esses são Contos, O Casamento da Filha do Mapinguari, Acácia Mie Caminhão a Galope, Ponorando Produções, Amazonas Clautidiano, Caco Companhia de Artes Cênicas 1960, Título Interino, Fábio Moura Devido às vagas da Paralela não serem preenchidas A curadoria da 13ª edição sugere os seguintes espetáculos Para compor a programação da Paralela Menino TK, Grupo Jurubebas O Vestido de Lixo, Arnaldo Barreto Recolon, D'Artrupe Produções Como Suplente, Abapurutação, Dimas Mendonça Os curadores são Narda Teles, Amazonas Juliana Galdino, São Paulo E Lucélia Santos, Rio de Janeiro Manaus, 2 de dezembro de 2018